Fala galera, tudo tranquilo? Deixa eu ficar começando mais um vídeo Olha onde eu vim aparecer hoje, faz tempo que eu não vim aqui BR Arena Pinheiros, fui convidado né, pra fazer aquele jogo com o pessoal da Ortopedia Que fazia tempo que eu não jogava, que eu jogava direto com eles E hoje galera, não vou dar muito esperança, vou falar que tá um vídeo sensacional Fiz várias defesas e ainda fiz gol, quem é isso daí? Sinta esse vídeo até a final, comenta que é muito importante e vamos pro vídeo de hoje Vai no maninho agora, Jaca Vai no maninho, só lá Vai no maninho Boa lá Mano, o jogo tem que ficar livre Vai, passa Wai, passa Força Fala Fala A CIDADE NO BRASIL Queima! Uau! Nossa! Boa bola! Uau! Toca quando sai! Uau! E o bloco da época? Ah! Boa! Vai, vai, vai! E sai também não dá! Não, não, não! Aê! Uau! Boa Boa! Boa! Boa menina Tá bom? Tá maluco, que goaço Boa, gente Boa 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 Boa